Vamos ficar em pé e vamos pedir a ajuda, a confirmação e a companhia de Deus Para as nossas vidas, para os nossos corações Uma coisa do Espírito Santo, Daltone, forte Ergue os seus braços e vamos pedir Senhor Jesus, por meio do Teu Espírito Santo que queremos receber no Pentecostes Ajuda-nos Senhor, confirma-nos Senhor, acompanha-nos Senhor no dia de hoje Ajuda-me Senhor, confirma-me Senhor, acompanha-me Senhor Ajuda-me, confirma-me, acompanha-me O Senhor me dá a imagem de um terço E o Senhor coloca verdadeiramente no meu terço, no meu coração Esse terço, para você que está passando alguma situação hoje Você pegar o terço e nas bolinhas do terço você rezar Senhor ajuda-me, Senhor confirma-me, Senhor me acompanha Olha que lindo, que simples Senhor me ajuda, me confirma e me acompanha Senhor me ajuda, me confirma e me acompanha Fazer isso virá uma oração como que um terço Senhor ajuda-me, Senhor confirma-me, Senhor acompanha Senhor me ajuda, Senhor me confirma, Senhor me acompanha Erga o seu braço, toma posse disso, reza isso em forma de terço, de rosário hoje Senhor me ajuda, me confirma e me acompanha Senhor nós queremos pedir hoje a tua ajuda, ajuda-nos Senhor, peça ajuda de Jesus A gente pede ajuda para aquilo que a gente não consegue fazer sozinho A gente pede ajuda para fazer aquilo que a gente conseguia fazer, mas hoje não consegue Porque está muito cansado, muito esgotado Senhor me ajuda Para o que você pede ajuda? Senhor me ajuda a ser mãe hoje Senhor me ajuda a ser um bom profissional hoje Senhor me ajuda a ser esposa, esposo Ajuda-me Senhor Ajuda-me a ter paciência, eu conseguia ter, não estou conseguindo mais Senhor ajuda-me a ter ânimo, eu conseguia ter, não consigo mais Senhor me ajuda Senhor confirma-me Confirma-me, não me deixe mais na dúvida Senhor confirma a minha fé Senhor confirma a minha vocação Senhor que a dúvida não me habite mais Me confirma Senhor Senhor acompanha-me Com sinais, acompanha-me Senhor naquilo que estamos empreendendo Naquilo que estamos vivendo, fazendo Acompanha Senhor com sinais Acompanha Senhor com manifestação da tua presença Senhor ajuda-me Senhor confirma-me Senhor acompanha-me Cantemos ao Espírito Santo pedindo a sua força Espírito da verdade Espírito da verdade Ouça a minha voz E me ajuda E me confirma Espírito da verdade Espírito da verdade Ouça a minha voz E me torne firme, forte, seguro Já não quero O veneno O que não te agrada Renuncio Renuncio As picadas da serpente O que nos afasta Já não quero Já não quero O que não te agrada Renuncio 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 O que nos afasta Na minha vida No meu dia No mundo inteiro Sopra Sopra Dos quatro cantos Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo E enche o meu coração Dessa fé E enche o meu coração Dessa presença Meu coração Meu coração Sopra Meu coração Sopra Dos quatro cantos Espírito Espírito Santo Espírito Santo E enche E enche o meu coração Meu coração E ainda com seus braços levantados A pedindo Senhor Jesus Que nessa Eucaristia Esses sinais Aconteçam em mim Através de mim Na minha vida Senhor Expulsarão demônios Em meu nome Senhor Jesus Em teu nome Eu expulso agora Os demônios Da minha casa Os espíritos malignos Da minha casa Da minha família Eu expulso agora Senhor O espírito maligno De mim E vai falando Qual é o demônio Que tem te feito mal Qual é o demônio Que tem te vencido Te afligido Qual é o pecado Que tem te combatido Te vencido E vai dizendo Em nome de Jesus Eu te expulso Da minha mente Do meu coração Do meu corpo Do meu caminho Em nome de Jesus Eu me desamarro De ti Demônio Fala o nome desse demônio Os demônios Eles tem nome São os sete pecados Capitais da nossa vida São os nomes Das nossas enfermidades Emocionais Espirituais Eu te desamarro De mim Em nome De Jesus Pela intercessão Da Imaculada Virgem Maria Do glorioso São José São José Limpa Limpa Senhor Limpa a mente Limpa o coração Limpa as casas Que nos escutam agora Falarão novas línguas Ore em língua de novo Você que há muito tempo Não orava assim Solta sua voz E ensina-nos também A língua do amor A língua da evangelização Renova Senhor O dom de orar no espírito No coração De tantos filhos e filhas Que estão mortos Que estão secos Que estão tíbios Nós não sabemos orar Como convém Ele ora em nós Confiemos nele Que tudo sabe A língua do louvor A língua da gratidão A língua da ação de graças Abre a boca meu irmão Cante Seja humilde Não é pra entender É pra confiar Deus é quem sabe O que tudo isso significa Porque nós não sabemos Orar como convém Se pegarem em serpentes Ou beberem algum veneno mortal Não lhes fará mal algum Senhor Jesus me cobre Hoje com teu sangue Virgem Maria me protege Hoje com teu manto São José Que toda serpente E veneno Que está guardada Pra mim hoje Através de situações Através de pessoas Eu proclamo hoje Senhor O meu livramento Eu proclamo hoje Senhor Que eu não serei Contaminado Pelo veneno do outro Pela ira Pelo mau humor Do outro Pela preguiça Do outro Pelo pessimismo Do outro Pelo ciúme Do outro Pela ganância Do outro Pela sensualidade Do outro Senhor Nenhum veneno E nenhuma serpente Dessa segunda-feira Me fará mal Eu sou livre Sou firme E eu posso andar Com o Senhor Sobre as águas Senhor Eu posso atravessar O vale tenebroso E nenhum mal Eu temerei Proclama meu irmão Proclama minha irmã Talvez você está com medo Das pessoas No dia de hoje E o mal que é nela Não te fará mal O mal que é dela Voltará pra trás Bebe tu mesmo Dos teus próprios Venenos Satanás Bebe tu mesmo Da tua própria Maldade Bebe tu mesmo Da tua própria Miséria Não lhes fará Mal algum E quando Impuserem as mãos Sobre os doentes Eles ficarão curados Imponha as mãos Sobre alguém Agora Se aproxime De alguém Faça essa experiência Dois a dois Vai lá pro irmão Isso Dois a dois No máximo três Imponha as mãos Sobre alguém E eu quero convidar Agora você Dizer em voz alta Sobre essa pessoa Que o Senhor Jesus Te abençoe Te guarde E te cure hoje Cure as tuas Enfermidades As enfermidades Do seu coração Fica de frente Com essa pessoa Reza com fé Seja profeta Dessa vida Chega perto Ninguém morde Chega perto Reza agora Isso E diga mesmo Que Jesus hoje Te abençoe Te guarde E te cure De toda dor Que o Senhor Que o Senhor Jesus Te abençoe Que o Senhor Jesus Te guarde Que o Senhor Jesus Te cure agora Das doenças Do teu corpo Da tua alma Do teu espírito Glorioso São José Tornar Tornar impossíveis Tornar impossíveis As coisas Impossíveis Que o Senhor Que aquilo Que aquilo que o médico Pode Faça ser feito Que a palavra Diz Meu filho Honra o médico Porque a sabedoria Dele vem de Deus Abençoai Senhor Todos os que cuidam Dos enfermos Todos os que zelam Por um doente Abençoai Senhor Os remédios Que os vossos filhos Tomam Abençoai Senhor Os tratamentos Que tantos estão fazendo E que venha Senhor De modo surpreendente Rápido A recuperação A cura E a saúde E agora Coloque a mão Talvez em você mesmo Às vezes você vive Com uma dor de cabeça Uma dor em algum lugar Do corpo Às vezes você está tratando Algum órgão do seu corpo Põe a mão sobre ele E peça Senhor Jesus Que haja cura Haja saúde Na minha vida Que eu tenha saúde Senhor Para trabalhar Para vos servir Sopra do teu Espírito Senhor E renova o nosso corpo hoje Renova hoje Senhor Ossos Nervos Órgãos Corrente sanguínea Renova no Senhor Sara no Senhor Pela intercessão De São José Jesus Que sejam possíveis Os nossos impossíveis Nós os pedimos Jesus Vós que viveis E reinais com o Pai Na unidade do Espírito Santo Amém E reinais com o Pai Amém Amém E reinais com o Pai Obrigado.